Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus nesta noite. Amém? Quem vos salda é vosso irmão em Cristo, irmão Igor. E hoje gostaria de deixar nesta noite uma palavra à tábua do vosso coração. A palavra do Senhor se encontra em Jeremias, uma palavra bastante conhecida. Capítulo 33, do verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e finas que não sabes. São coisas ocultas, a qual nós teremos que clamar ao Senhor. Devemos clamar ao Senhor, naquilo que nós até mesmo não conseguimos fazer, algo que não está ao nosso alcance. Mas o Senhor, Ele entra com grande providência. Então somente creia que eu vou levantar agora um clamor em vosso favor, em vossa vida. E você vai crer na bênção, na prosperidade, na unção de Deus, no livramento do Senhor sobre vossa vida. Porque Deus tem bênção para te entregar. Amém? Reclamamos ao Senhor em alta voz, aquele que estiver enfermo, creia na vitória que o Senhor está operando nesta noite em teu favor, para a honra e glória do teu santo nome. Altíssimo Deus, grandioso e eterno Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, nesta hora. Reclamamos, ó Deus, meu Pai, em alta voz, Senhor, pedindo da tua divina misericórdia, que o Senhor possa o encontro sobre a vida do teu corpo. Senhor meu Deus, neste também, meu Pai, neste canal, família de oração a Deus, que o Senhor possa, meu Pai amado, o encontro à vida de cada um dos inscritos, aos pedidos de orações, a qual são confirmados, Senhor, sobre este canal, ó Pai amado, meu Deus querido, Senhor, um canal de bênção que pode ser levado, meu Pai amado, um canal de vitória que é levado a muitos que aí estão, Senhor, aguardando uma palavra, meu Pai, profética ao teu coração, uma palavra de vitória, e nesta noite que o Senhor possa visitar, sobre cada vida, repreender todo levante, toda furda adversário, ó Deus tremendo, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, eu creio, meu Pai, no teu agir, no teu trabalhar, clama a mim e respondei-te-ei, anunciei-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe, Deus tremendo, Senhor, é tempo que nós estamos assim, meu Deus, Senhor, meu Pai amado, angústia, aprovações, atribuações, tem deixado que o homem não venha te adorar, que não venha suplicar ao teu santo nome, mas tu és Deus divino, ao Deus Todo-Poderoso, que todo pode fazer naquele que crer, meu Pai, naquele que confia no teu santo nome, e nesta noite não é noite diferente, a qual nós levantamos, ó Pai, em alta voz, a um clamor a ti, meu Deus, que o Senhor possa adentrar com grande providência divina sobre a vida dos teus cílios, Senhor, meu Deus amado, se alguma enfermidade estiver alojada sobre o teu corpo, que o Senhor possa repreender, e repreender, meu Pai amado, e dar vitória pelo sangue do Cordeiro que há poder, ó Senhor, meu Deus, que as portas estão fechadas, o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem, meu Deus amado, Senhor, meu Deus, que a tristeza tem batido em vosso coração, o Senhor é o Deus, meu Pai, que arranca em toda a tristeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa operar grandemente, meu Deus, opera, meu Pai, grandemente desta hora, vai de encontro aos enfermos, aos paralíticos, aos necessitados, repreendendo toda a seta maligna, Senhor, que o Senhor possa enviar do teu bálsamo, Senhor, que o Senhor possa enviar do teu sangue carmesim, e que a cura divina, que a providência do Senhor possa adentrar sobre aquele hospital, possa adentrar sobre o lar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e opera, meu Pai, grandemente nesta noite, nesta hora, meu Pai amado, ao clamor pelo teu povo, ao clamor pela nação, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, meu Pai, vai operando, operando o Senhor que impedirá da bênção e da vitória, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu creio, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, no teu, meu Pai amado, no teu altíssimo nome, que há poder para operar grandes sinais e prodígios e maravilha, meu Deus, opera, opera sobre cada vida, Senhor, aquele câncer, que essa pessoa possa vomitar, esse câncer maligno, que está sobre o vosso corpo, porque o teu sangue há poder, para garantir a vitória, e a bênção nesta hora, Pai, eu posso sentir, meu Deus, a tua presença, invadindo sobre cada lar, meu Pai, Espírito Santo de Deus, vai de encontro, ó Pai amado, libertando, nos salvando, transformando, esta vida sedenta, a Deus, confia, meu Pai amado, nesta hora, pelo poder do teu santo nome, Senhor, abençoe, me dá a vitória, meu Pai amado, nesta noite, pelo poder do teu santo nome, meu Deus, meu Pai, visita os presídios, visita, meu Pai amado, aqueles que estão encarcerados, Senhor, meu Deus, um Senhor, meu Pai amado, muitos estão ali, inocentemente, porque, meu Pai amado, Senhor, meu Deus, o adversário lutou, para colocar aquela vida, naquele cárcere, meu Deus, mas outrora, alguém estava intercedendo, orando, meu Pai amado, e não é diferente nesta hora, neste momento de oração, a vossa mãe, suplica pelo vosso filho, o Senhor, meu Pai amado, o vosso filho, suplica pelo vosso pai, pela vossa mãe, que ainda se encontra em cárcere, meu Deus, mas que o Senhor possa repreender toda a seta maligna, e derramar a bênção e vitória sobre cada vida, Deus tremendo, Deus Todo-Poderoso, opera, meu Pai, grandemente, nesta noite, meu Senhor, aonde o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer, meu Pai, naquele que confia, no milagre, na providência do Senhor, e a cada pedido de oração, neste grupo, meu Pai amado, nosso Senhor, meu Pai, nessa intercessão, deste canal, família de oração a Deus, que o Senhor possa interceder, em favor de todos, ó Pai, tanto na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, na vida, meu Pai amado, Senhor, na área da saúde, opera grandemente nesta hora, pelo sangue do Cordeiro, que há poder, vai repreendendo pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, opera, meu Pai amado, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso sentir o Teu agir, o Teu trabalhar nesta noite, e muitos irão contar, meu Pai, do milagre, da providência recebida, que é do Senhor, meu Deus, que fez o céu e a terra, vai operando, meu Deus, vai operando, opera, opera, opera o milagre, opera, maravilha, meu Pai, nesta hora, pelo sangue do Cordeiro, que há poder, labra subi, cante nebre, cala massubia, ó Deus, tremendo, Deus maravilhoso, vai de encontro, meu Pai, sobre cada vida, nesta hora, pelo poder do Teu santo nome, enclamamos a Ti, meu Deus, em alta voz, meu Pai amado, operando, opera, meu Deus, opera o milagre, a providência divina, meu Deus, meu Pai, que possa chegar, tantos de longe, de perto, meu Deus, através desse clamor, através desse clamor, ó Pai, que o Senhor possa operar, grandemente milagres, e prodígio, e maravilha, conceda a bênção, e a grande vitória, sobre a vida do Teu povo, para a honra e glória, do Teu santo nome, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que Deus abençoe, ricamente, vossas vidas, para a honra e glória, do santo nome, do Senhor, fiquem todos, na gloriosa paz, do Senhor Jesus, amém, que Deus abençoe a todos, nesse canal, Família Doração a Deus, louvado seja o nome, santo do Senhor, deixe os vossos pedidos, de orações, que nós iremos interceder, em favor, de todos vocês, amém, pela madrugada, pela manhã, à tarde, deixe os vossos pedidos, de orações, que Deus, Ele vai entrar, com providência, dentro do Teu lar, na Tua casa, na Tua família, em nome do Senhor Jesus, somente creia, no trabalhar, no agir de Deus, em Tua vida, amém, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, Amém,